Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Lucas Magno, essa é a Ana. No vídeo de hoje a gente vai trazer pra vocês a segunda parte da prova da travessia da Poliana Okimoto, que a gente já trouxe a primeira parte, vou deixar o card aqui pra quem não assistiu, assistir. E hoje a gente vai falar qual foi a nossa experiência, o que a gente achou difícil, o que a gente achou fácil, e vai trazer toda a nossa experiência aí, resumidamente, pra vocês. Bom, gente, a travessia da Poliana Okimoto aconteceu em São Paulo, na represa de Guarapiranga, no dia 4 de junho. A gente saiu daqui de Ribeirão, no sábado, com o objetivo de ir direto lá pra represa, pra conhecer, saber direitinho como é que ia ser, tentar nadar um pouquinho lá, pra sentir, né, a sensação, porque a gente não tem tanta experiência com águas abertas. A gente nada aqui numa piscina, duas vezes por semana, e lá no Talula, que é uma represa que tem aqui perto, que a gente nadou no último mês. Então a gente foi pra lá com o objetivo de conhecer, saber como é que era, e depois retirar o quê? Só que isso não deu certo, a gente chegou lá na represa, e lá era um clube que precisava ser sócio do clube, né, pra poder entrar, pra ter acesso à represa. Então a gente acabou conseguindo ver só por fora, tava sol, a gente teve a notícia pela Poliana de que a represa tava com 21 graus, mais ou menos, a temperatura, e tava bastante sol, tava bem legal, então a gente ficou um pouquinho mais seguro, e foi direto retirar o kit. A retirada do kit foi na Rua Augusta, era bem distante, não é porque a gente é do interior que a gente, que eu tô falando isso, tá, mas era realmente bem distante a Rua Augusta lá de Guarapiranga. Então ficou um pouquinho fora de mão pra gente, principalmente porque quando a gente entrou em São Paulo, o nosso plano, igual a Ana falou, era ir lá na represa conhecer, ver como é que tava, e quem sabe até fazer um pequeno treino lá só pra se acostumar com o local. Então pra gente que foi pra lá e depois foi pra Rua Augusta, ficou um pouco distante, tá? Mas assim, acredito eu que foi algo que teve que ser feito justamente pela Guarapiranga, que foi um pouquinho afastado, né, mas talvez se tivesse um lugar um pouquinho mais perto seria melhor. Foi numa loja da Speedo, que era um outlet deles, tinha algumas promoções legais, né, que compensava pegar ali alguma coisinha ou outra se você estivesse precisando. Tinha bastante gente retirando o kit também, você ganhava um cupom de 10% de desconto, caso você fizesse alguma compra, foi rápido pra retirar o kit, foi bem rápido. Foi, tava bem organizado. Bem organizado, o pessoal instruindo bastante, então foi bem tranquilo, a Ana inclusive pegou o maiô, eu peguei uma sunga pro Pedrão, que inclusive aparece no primeiro vídeo que ele pediu pra comprar, e a gente saiu dali e já foi direto almoçar, né, que almoçamos ali pela região mesmo. Foi, os detalhes do kit também a gente mostrou no vídeo anterior, o nosso kit do Aquatrum tinha a toquinha cinza, uma camiseta, um energético, e os colantes, os números de peito. Se você não conferiu, vai ver o outro vídeo que tá bem legal. Bom, aí no outro dia, o domingo, dia da prova, ia estar liberado pra acessar lá a represa a partir das 6h30 da manhã, e nossa largada tava prevista pras 8h30. Então a gente acordou bem cedo, fez ali nosso pré-treino no hotel mesmo, e já fomos pra represa. Só que a hora que a gente desceu, né, lá no saguão do hotel, pra pegar o carro, tava uma neblina, um frio, desesperador. Tava bem tenso, mas aí a gente foi tentando, né, melhorar a cabeça e tudo mais. Mas eu tava programada pra correr com o macaquinho, que não era uma roupa de borracha, não era nada. E o Lucas com o short, que ia depois correr em seguida, né. E aí a gente foi no caminho, cidade vazia, muita neblina e muito frio. E eu, particularmente, fui ficando muito tensa. Como é que você tava? Não, até que assim, no caminho eu tava tranquilo, sabe, eu tava um pouquinho ansioso, mas não tava nervoso pra nadar, eu tava ansioso, queria que começasse logo a prova. Inclusive um fato legal da gente comentar, é que no caminho já a gente foi pensando a respeito da roupa de borracha, porque o Pedro, que eu já falei que apareceu no outro vídeo, comentou que lá ia ter pessoal vendendo com preço muito bom. Então a gente passava na nossa cabeça se ia ser tão frio a água que ia influenciar no nosso desempenho na natação. Então a gente ficava, será que compra, será que não compra? Porque não é um investimento tão barato, né. Então também tinha que experimentar ali na hora, às vezes não tinha o tamanho correto. Então ficou um pouquinho dessa dúvida, porque a gente tava com medo de passar muito frio lá dentro da água, né. Bom, fazendo um parênteses aqui sobre a roupa de borracha, pra quem não tem tanto conhecimento como a gente também não tinha, ela é muito utilizada nessas provas, porque além de proteger um pouco do contato com a água, ela também ajuda a flutuar e acaba sendo uma forma mais segura de fazer as provas na água. Se contar aqui, melhora bastante o desempenho, pessoal, porque o que acontece muito, principalmente com pessoas que estão começando a nadar, é o quadril afundar. Quando você tem a roupa de borracha, por evitar isso, não sei se é o contato direto com a água, pra ser bem sincero, mas eu sei que te ajuda na flutuação do quadril, então você consegue nadar mais rápido, né. Bom, aí a gente chegou lá na prova, eles estavam direcionando pra um estacionamento e o estacionamento em si já tava um pouco bagunçado, meio que cada carro chegava e parava de um jeito, aí tinha carro estacionando, fechando o outro, então tava um pouco confuso ali essa parte de estacionar o carro, que era o primeiro passo. Isso, aí pessoal, o estacionamento também é importante falar que era pago, né, eu sei que a maioria das provas aí tem estacionamentos em pago, mas lá também era, já era dentro do clube e tal, estacionamento, então era só descer do carro, você já tava ali dentro do clube. Quando a gente desceu, já tinha o pessoal ali da prova comentando, né, falando ali o que que tava acontecendo, narrando, tinha as assessorias também, tudo, até esse ponto, tudo bem organizado assim, tá. Tinha o pessoal que tava vendendo, inclusive, a roupa de borracha, alguns acessórios de natação, de corrida, essas coisas, tá. Aí a gente foi chegando perto da represa, onde a gente viu que as boias ainda não tinham sido colocadas, né, as boias que a gente tinha que contornar, também a gente viu que tinha o pessoal com barco tentando fazer, é, como que pode falar, a limpeza da água? A limpeza. É, a limpeza da água, porque ela tava com muita, não era bem alga, tá, pessoal, mas pra vocês entenderem, eu vou falar alga, que é tipo uma plantinha lá que dá em represa, porque eu acho, inclusive, que o órgão era a Sabesp, que tava tentando fazer a limpeza com redes, pra ficar viável nadar sem você toda hora ficar em contato ali com essas plantinhas, né. E aí já foi um ponto ali que despertou uma certa, um pé atrás, assim, digamos, né, porque a gente nunca nadou em águas abertas com tanta plantinha verde voltada. Eu vou colocar as imagens pra vocês darem uma olhada e entenderem o que eu tô falando. O que que acontece? Lógico que é uma coisa que saiu do controle de todo mundo, né, porque é águas abertas, depende da temperatura, da vida em si ali da lagoa, né. Então tava previsto que ia até a largada, de onde a gente tava saindo, e aí mais no meio, assim, da represa tinha uma ilha, então eles tinham direcionado, por exemplo, quem ia fazer cinco quilômetros, ia até essa ilha, voltava e daria outra volta. O nosso percurso de um quilômetro de natação também tava direcionado pra ser, tipo, pro lado esquerdo, mas indo no meio da represa. E aí, como amanheceu com esse tanto de alga, tipo, deu a entender que no sábado tava tudo bem, a represa tava limpa, e aí no domingo amanheceu assim, fugindo do controle de todo mundo, eles estavam tentando limpar ali, fazer o afastamento dessas algas pra que fosse viável ter a prova. Só que eles não conseguiram, então tiveram que mudar o percurso. E, pelo que eu entendi, o percurso foi mais rente à prainha, que eles chamam, e foi a forma que eles conseguiram diminuir as algas. Tanto é que eu acho que a prova de cinco quilômetros não aconteceu, foi reduzida a distância, porque não teve como limpar a represa ali tão rápido. E aí, por conta disso, a gente chegou lá, as boias ainda não estavam posicionadas, eles estavam tentando resolver, e eu acho que eles resolveram da melhor forma possível. E outro ponto que eu acho que foi bom, foi que foi, enquanto eles não conseguiam resolver essa questão, o tempo foi passando e foi dando o tempo do sol abrir, porque tava um tempo com muita neblina, tava muito frio, e acredito que a água devia estar bem gelada também. Pessoal, é importante a gente expor que, assim, antes eles soltaram o percurso pra gente. Então eu, já ali naquela ansiedade de querer entender como a prova ia ser, decorei as boias que eu tinha que passar e tudo mais. E pela falta de experiência, quando aconteceu essa mudança de percurso, eu acredito que poderia ser dado um tempo a mais pras pessoas que estavam ali largando entenderem o percurso. Porque, de verdade, ali na prova masculina do aquátilon que eu fui largar, as outras eu não sei como foi, mas a masculina aquátilon individual que eu fui largar, ninguém, ninguém, absolutamente ninguém, que tava em volta da gente sabia qual era o percurso. O que que aconteceu? As pessoas que largavam o primeiro, que eram os melhores, assim, né, que sabiam que iam conseguir um bom tempo, foram seguidos pelos outros, entendeu? Porque eles explicavam assim, ah, na boia tal, na não sei qual boia, e assim, não dava pra entender qual era o percurso, ninguém sabia. Até surgiu a possibilidade de ter que dar duas voltas, entendeu? De informações que vieram de entendimentos errados. Então, assim, eu acredito que nesse ponto, por mais que o percurso tenha sido mudado, como já tinha acontecido o atraso, eu acho que seria importante dar uma explicação melhor do percurso, porque eu mesmo nadei seguindo as outras pessoas, eu não sabia qual boia eu tinha que virar, qual boia eu tinha que voltar, onde eu tinha que passar no meio, foram informações, assim, que eles foram dando, acabou de dar informação, deu, sei lá, alguns minutinhos, largou. Eu só fui seguindo o pessoal, entendeu? Inclusive, meu cunhado ficou conversando com o diretor da prova na hora que deu a largada, pra vocês verem aí o tanto que a gente tava perdido, tá? Falando agora a respeito um pouquinho da limpeza que eles tentaram fazer com essa mudança de percurso, tá? Mesmo com a limpeza, na minha prova, tinha muita alga, a ponto de eu tentar fazer a respiração, assim, lateral, alguns momentos e eu até engolir alga da plantinha, né? Não é bem alga, mas aquelas plantinhas que ficaram ali na superfície da água. Então, assim, não foi, não tiveram tanto sucesso, mas acredito que foi o que deu pra fazer, né? A sua já tava bem cheia também de alga, não? É, tava bem cheia de alga, eu sentia, eu tentei trabalhar bem minha cabeça pra não ficar com medo, porque tem gente que a hora que sente alguma coisa, fica meio desesperado, né? E eu tentei trabalhar muito pra isso e esse ponto eu consegui. Então, eu tava nadando, às vezes eu sentia muita coisa, eu parava de novo, eu parei muito tempo na prova, eu parava, tentava entender o que tava acontecendo, aí eu via onde que tava aquele monte de alga e tentava sair daquele ponto pra poder conseguir nadar. Só que teve um ponto lá, que até a gente passou no meio de duas boias, que eu sentia alga no meu corpo, de baixo pra cima, assim, acho que aí seriam as plantas mesmo, a gente tá falando os nomes errados, mas pra poder entender. Então, batendo, então, eu sentia que a planta tava bem alta e a gente passando em cima dela, fora o que vinha aqui no rosto. É, então, se for falar que me atrapalhou, me atrapalhou mais na questão de tentar entender o que que tava acontecendo, que eu parava muito, mas dava pra nadar, e quem não se importa com isso e tem mais experiência, acho que teria tirado de letra. Tá, aí, pessoal, terminando a natação, né, a gente chegava na parte da transição. Eu, particularmente, achei a transição muito organizada, não trombei com ninguém, não vi ninguém errando, assim. Claramente, é lógico que você tinha que decorar ali seu ponto, mas aí é uma questão, pessoal, você tem essa obrigação de saber onde você deixou suas coisas e ali se trocar, né? E aí fazia essa transição, né, e já saía pra corrida ali. Era uma transição bem rápida, e tinha aproximadamente, acho que uns 300 atletas no total do A4. Isso. Então, assim, não era um espaço tão grande, então não era tão fácil de se perder. Você achou tranquilo também a transição? Eu achei tranquilo. E, assim, só pra poder esclarecer, a gente já tinha ido na transição antes, eles tinham, tem as bandejinhas com o seu número, a gente já tinha identificado e deixado ali os pertences necessários. E aí saiu pra correr, conta a experiência. E aí saiu pra correr. Tá, a primeira coisa, todo mundo já tinha me avisado, toma cuidado a hora que sair da água, porque você vai sair um pouco tonta, meio assim, até o corpo poder entender a diferença de pressão, né, que tava deitado e levantou e tal. Então eu fui com esse sinalizador, eu sabia que isso podia acontecer. Só que a hora que eu saí d'água, eu saí bem, eu não senti nada. Então eu até fui correndo devagarzinho, mas a hora que eu abaixei na bandeja pra pegar meu tênis, já tonteou um pouco, assim. Aí eu falei, eu vou sentar, vou limpar meu pé rapidinho, tudo o mais rápido possível, mas eu tava muito tranquila. Eu não tava preocupada em fazer tudo o mais rápido possível. Não, porque era a minha primeira prova e eu queria entender o que que tava acontecendo e fazer da forma mais tranquila e rápida possível. Aí eu sentei, limpei o pé rapidinho, coloquei a meia. O tênis a gente já tinha deixado com o cadarço de elástico, que também a gente conta no vídeo anterior. E aí a hora que eu levantei pra colocar o cinto, eu fiquei um pouco tonta, eu tropecei um pouquinho assim, mas é uma sensação estranha, mas nada limitadora. Eu acho que com o tempo também a gente vai acostumar, porque eu senti exatamente a mesma coisa que a Ana e eu acho que, não que vai passar, mas você vai acostumar a entender que é normal, então você não vai, tipo, ficar preocupada, não vai passar, vou ter que correr tonto, alguma coisa assim, que isso não vai acontecer. Então eu acho que é só, como foi a primeira, igual ela falou, a gente não tava buscando tanto, né, ser o primeiro, ganhar. Não que isso seria possível, mas digo, não era fazer tudo tão rápido, era mais fazer bem feito, entender ali, experimentar as sensações que tivemos, né, inclusive, igual essa de ficar meio tonto, pra conseguir fazer as próximas provas o melhor possível. É, a gente não chegou a fazer nenhum treino que realmente é super indicado, de nadar, fazer a transição e correr. Então foi a nossa primeira vez, então a gente tava ansioso, cauteloso, e aí foi essa sensação que a gente sentiu. E aí eu já consegui, já saí pra correr, diferentemente da natação, a corrida, eu tenho mais segurança, então eu comecei a correr e aí eu tô treinando umas velocidades um pouco mais rápidas, então eu já comecei a correr muito rápido. E aí eu lembrei do que todo mundo me falou, pra ter cuidado, pra esperar um pouco, pra não se atrapalhar depois. Então eu diminuí um pouco o ritmo, fui deixando o corpo ali se adaptar, não peguei água nesse primeiro início, não tomei gel, falei, eu vou deixar meu corpo se adaptar com o exercício que eu vou fazer. E aí isso foi acontecendo, conforme eu fui melhorando, eu fui aumentando a velocidade, e assim que possível, que foi no começo da segunda volta, eu peguei água pra poder tomar o gel. Daqui eu já vou falar um ponto, a corrida foi feita no estacionamento ali do clube, então tinha bastante oscilação no trajeto, o terreno era ruim, tinha bastante pedra, tinha buraco, tinha poça d'água, então eu tava correndo com um tênis de placa e tinha que fazer bastante curva, então eu tava bem cautelosa pra fazer tudo isso. E a hora que eu fui pegar água, pra quem já fez prova de corrida, sabe, ficam uns tanques assim, e geralmente a pessoa que vai te entregar a água fica na frente desse tanque, facilitando o máximo pra você só passar e pegar. Na hora que eu fui pegar, só tinha uma moça e ela tava atrás do tanque, então eu tive que eu me esticar pra alcançar a mão dela, porque no tanque também não tinha mais água, só que tava na mão dela. E era numa curva, e aí eu pisei numa pedra gigante e virei um pouco o pé. Fiquei com o pé dolorido, não foi nada grave, mas foi um fator que assim, acho que foi ruim, que atrapalha, poderia ter sido melhor organizado isso, e só tinha um ponto de água, então eu tinha que pegar água ali naquela, foram três voltas, o percurso era 4.5 quilômetros, tinha que dar três voltas assim, então só tinha um ponto de água, ou você pegava ali ou depois só na próxima volta. É, na minha opinião, eu também, né, fiquei tonto, igual a Ana falou, passei pelas mesmas situações que ela passou, na hora que eu saí pra correr, o percurso era realmente muito ruim, muito ruim mesmo, não tinha assim, condição de você em alguns pontos pôr bastante velocidade, tinha até que segurar pra não cair assim na velocidade, né, porque, igual ela falou, tinha poça, tinha pedra, era muito ruim, porque era um estacionamento, não era feito pra correr, não era um chão plano, assim, digamos, então era muito ruim. Eu não peguei água em nenhum momento, eu até fiquei um pouco frustrado comigo, porque eu sei que eu conseguiria correr muito melhor, a natação eu tinha plena consciência que seria uma experiência nova, mas a corrida eu tava muito confiante, o que até acabou, no final, me deixando um pouco decepcionado, porque eu senti uma dor lateral que me atrapalhou a prova inteira, no final da última volta só que eu consegui acelerar um pouquinho, e aí eu fiquei um pouco decepcionado, mas são coisas que acontecem. A parte da água eu achei muito mal posicionado, porque era meio que numa curva, a moça tava sozinha ali distribuindo água, então eu até achei melhor nem pegar, porque eram só 4.5 quilômetros, então, assim, não achei que seria necessário e não foi realmente, até porque eu tava com essa dor na lateral. Então, assim, a experiência de corrida da prova, não tô falando pessoal, eu acho que pra maioria das pessoas não foi boa, tá? Justamente por causa do terreno, do ponto de água, do jeito ali que foi posicionado no estacionamento, então eu acho que não foi legal, poderia ser melhor também. Assim, pelo que a gente viu ali, que a prova não tava focada no A4, ela tava focada mais na parte da natação, só que a partir do momento que eles colocaram a opção, né, a modalidade do A4, a gente esperava que tivesse um pouquinho melhor organizado. E outro ponto também, o A4, ele dava a possibilidade de ser feito em dupla, então algumas pessoas fizeram dessa forma, um participante nadava e outro corria, e era misto, não tinha nenhuma divisão nesse ponto. A única divisão que foi feita foi na largada, que foi a largada da natação, que primeiro saíram os homens que iam fazer individual, depois as mulheres que iam fazer individual, e depois o misto, acredito que saiu todo mundo junto. Então, por exemplo, eles davam um tempinho ali entre as largadas, mas eu, que saí no meio da largada, fui atropelada pelos homens do Aquatron Misto, que tava vindo, tal. Não sei falar pra vocês se é assim em todas as provas, como que funciona, essa foi a nossa experiência aqui. Pessoal, então foram essas as opiniões gerais nossas a respeito da prova, a gente não tá aqui pra criticar ninguém especificamente, é só pra cada vez as nossas provas aqui no Brasil terem qualidades melhores ainda. Mas em questão de experiência, foi uma experiência muito boa, principalmente por ser a primeira, foi muito legal, foram sensações novas, principalmente essa parte da natação. No final, fiquei feliz com a colocação, achei que pelos tempos que eu coloquei ali na natação e na corrida, eu ia ficar muito mais pra baixo, mas no final fiquei em 29º, 29º na individual masculino, de 112 atletas, se eu não me engano, mas eu vou colocar aqui certinho pra vocês. Você ficou? Eu fiquei em 8º individual feminino, se eu não me engano de 43º. A gente vai conferir essas informações pra colocar certinho. Você faria de novo? A prova? Faria de novo, gostei, valeu a pena. Pessoal, só pra resumir aqui, a gente recomenda muito pra quem tem curiosidade nadar águas abertas, fazer um aquáculo. Foi muito interessante pra gente, apesar desses pontinhos que a gente falou. Então, se você tem interesse, faz sim, se inscreve, vai pra prova. Tem distâncias menores, como lá tinha 500 metros pra nadar, é rapidinho. Não que seja fácil, porque isso vai depender do nível, do esforço que você vai colocar na prova, então não é essa questão, a questão é você completar ali, ter a sensação. Então, se você tiver interesse, faz sim, é muito interessante. E a gente agradece muito por vocês assistirem a primeira parte, assistirem a segunda parte. Espero que vocês tenham gostado dos dois vídeos. Eu vou tentar fazer mais assim, passando a experiência ali da prova, depois a gente trazendo a nossa visão, pra que vocês acompanhem a experiência completa junto com a gente, tá certo? Muito obrigado por ter assistido o vídeo, pessoal. Se você tem experiência em águas abertas, em aquátron, deixa aqui nos comentários que a gente quer saber também as experiências que vocês já passaram. Se você tem alguma dica pra gente também, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido, não esquece de se inscrever no canal e deixar um like. Tchau. Tchau. Tchau.